Olá meus amores, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no canal e dessa vez a gente vai ser de Avatar Road E gente, hoje eu vim aqui mostrar pra vocês o hospital aqui do Avatar Road, então vamos lá Ó gente, aqui começando tem uma TV ali em cima A ficha né gente, que a gente pega pra passar, não sei também, não sei pra que serve isso Aí tem um guardanapo aqui ó, deixa a máscara do guardanapo Deixa eu ver o que que é isso, ah é máscara Assim moço, bota a máscara, vou botar a máscara de todo mundo gente, bota a máscara Aí é álcool em gel, ó, pra passar nas mãos quando chegar no hospital, né Aí tem um copo de água aqui, não sei porquê, mas tem Tem esse negócio que a gente traz, que é pra alimentar os peixes Aí eu pego esse aqui, coloco um pouco dentro, jogo, coloco um espirinho Tá, aí tem um copo de bebedouro ali, então você vai pegar a água aqui pra, né Vou pegar a água, fecha e dá pra quem quiser beber né, inclusive vou dar aqui pro médico Porque a gente já trabalhou muito, né, a gente não precisa beber água Aqui a gente tem algumas coisas, né, a gente tem no médico E tem a bolsa, ai meu Deus Aqui tem esse negócio aqui, eu vi tudo mais Aqui na mesa Tem o telefone, tem lápis, caneta, tem um caderno Esse negócio, que é isso meu Deus, não sei o que é isso Não sei o que é isso, o computador Aí aqui a gente tem a sala do médico Aqui, você tem como fechar e abrir Ó, aí o paciente deita Aqui, aí você fecha Pra fazer negócio, aí você pode pegar a luz, se ver E é isso Aí isso aqui é balança, eu acho, né, pra pesar a pessoa Caraca Seis Caraca do céu Ó gente, eu vou botar ela Eu vou lá botar essa menina Ela tem mais peso do que ela Uma aqui tem mais peso Ela Tá, continuando Aí, aqui tem uma cadeira de roda Ali tem um negócio pra levar a mão Aí aqui tem um negócio de febre, remédios Essas coisas assim Ih, gente, olha isso É uma loja, simplesmente Agora, gente, vamos brincar Tem vários remédios Agora vamos brincar de médico Ah, e aí eu vou esperar meus pacientes chegarem Pra eu atender eles Ai, gente, calma aí Meu Deus, essa menina não quer levantar da cama, não Menina, levanta Tu é médica, menina Gente, eu não tô fazendo nada Só quero pegar o outro e ver a criatura Aí, fala Meu Deus Ah, deixa eu pegar Ih, eu quero pegar o outro Ai Ai, aí é minha vez Boa tarde, moça Boa tarde Boa tarde Pode ir pra lá Pegar suas fichinhas Vamos Ai, moça, boa tarde Boa tarde Aqui é a fichinha Muito obrigada Pode ir Pese aí Tá Deixa eu ver seu coração Tudo, tudo Tá Tá batendo bem Você tá com o que? Eu tô com muita dor na cabeça É que eu vou ter a cabeça no colo E isso é roxa Aí você vai fazer Ó Naquela farmácia ali do lado Pede O médio dor de cabeça Aí ele vai passar pra você O remédio, tá bom? Pra você pegar Ai, meu Deus Tá E você Aqui Toma Vai lá pedir Oi, moça Eu quero o remédio dor de cabeça Por favor Tá bom É esse daqui Obrigada Obrigada, moça A gente vê que ele comprou, né Ele levou, tá bom Oi, moça Boa tarde Eu tô com muita febre Toma a fichinha Eu tô com muita febre Senta Não, senta aqui Deixa eu ver seu coração Tá batendo bem Lave suas mãos ali Tá com o que? Febre Vai de lá Pede remédio e febre Vou botar aqui pra você Pede remédio e febre Ah, tá bom Moça, pode me dar remédio e febre Por favor Claro É esse É dois Muito obrigada De nada Próximo Oi, moça Boa tarde Aqui a fichinha É Eu tô com muita dor de barriga Sério? Sim Ó, vai lá Pede remédio e febre Aquele batidão muito bom Deixa eu ver esse coração Tá batendo bem Esse aqui não Ai Tá batendo bem Tá bem Vai lá Aqui o papel Pede lá Oi, moça Pode me dar remédio das barrigas Por favor Sim É esse daqui Eu só quero É só o primeiro, né Que o senhor falou Sim, só um Ah, muito obrigada, moça Eu amei Que bom Oi, moça Tudo bem? Me dá o remédio de Me dá o remédio de É esse aqui, por favor Assim Muito obrigada Moça E também me dá um batom Batom Me dá batom Me dá também Uma escova de dente E Essa escova aqui Escova de cabelo Muito obrigada, moça Tchau Tchau Oi, moça Boa tarde Eu vou querer Esse negócio aqui Vou querer também Esse daqui de coração Acelerado Que é o meu Bastante Uma mamadeira Uma mamadeira Pro meu primo Esse negócio aqui Um batom vermelho E só E só Assim Só Só Obrigada, moça De nada Vamos pesar Vamos pesar um Vamos pesar tudo Espera ver quantos pesos tem Ó Vamos pesar Pegar aqui todo mundo Que tá no hospital As pessoas aqui Pra ver você também Vamos ver quem tá com mais Quilo Quilo É quilo mesmo, né Tá com mais quilo E aí, gente Sem a bolsa, né Porque se for com a bolsa Qualquer coisa Tem que ser em nada Vamos lá, todo mundo Faz uma fila do menor Para o maior Tá bom Eu sou atrás dele Que é do menor de todos Vem aqui vocês duas Meu Deus Que não é Você Aqui é na frente Que é melhor Ele é maior do que você Você Tá, então É você Você É você Você Entre vocês Dois Você amanhã Prontinho Agora é mil e vinte Vai que ela não pega Eu primeiro Ai Você Setenta Caraca Sete Ela tá na frente primeiro, hein Eu acho que ela passou bem Não passou também Não passou também Não passou também Não passou também Caraca A mais pesada, gente É ela Ó De pesada Assim Ela é mais Não Essa aqui não Essa aqui é mais pesada, gente Que tem Olha isso Eu boto ela aqui na balança Ela dá setenta Ó Ela é a primeira que tem mais peso Vamos ver essa Sessenta e seis Eu acho que esse daqui é o depois Aqui ó Esse aqui Eu não sigo sessenta e seis Esse aqui não sigo sessenta e seis Isso também não E esse aqui não Não Nem esse Então tá certo Aí depois Essa aqui é sessenta e um Sessenta e um ponto dois Sessenta Não Esse aqui é um ponto três Então é esse Depois vem essa Certo Depois vem essa Aí depois Boleta Botando esse Aí depois vem Essa aqui que tem mais peso Depois vem esse Vem esse E por último essa Ó, gente Ó, porque ela Ó Setenta Sessenta e seis Sessenta e um ponto quatro Sessenta e um ponto dois Sessenta e um Sessenta e um ponto nove Sessenta e um ponto três Quarenta E essa aqui é a única gente que perdeu Sessenta e nove Ela é muito pequenininha Ó Não, ela Viu? Peraí Cês viram, né? Homem? Ah, tá certo Então, gente O vídeo vai terminar por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Pra não perder nenhum vídeo Nenhuma live nova E ative o sininho das notificações Que quando eu postar algum vídeo Ou live Sempre chega para vocês Muito obrigada Por ter assistido o meu vídeo E também, gente Segue lá no meu Instagram Robogenincombo05 Muito obrigada Para os dois Mil novecentos e sessenta e nove De inscritos Muito obrigada Eu já lembrei Muito obrigada mesmo Minha meta agora é três mil A gente está quase chegando Eu sei que vocês conseguem Gente, assim mesmo E também, gente É... Dá um like Por favor, gente Que me ajuda muito Compartir o vídeo Com as suas amigas E amigas E sua família toda Pra cada vez nós Crescermos melhor Então, tchau Até o próximo vídeo Beijos Tchau